Oi gente, hoje eu venho passando com uma receita diferente de um sabonete super hidratante de abacate. Eu espero que vocês gostem, tá? Esse ano eu pretendo fazer várias receitas diferentes aqui no canal, então vamos começar por sabonete, tá bom? Então vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu fiz. Eu espero que vocês façam porque ele é maravilhoso, realmente fica muito cremoso, tá? Então o que eu fiz pra começar? É importante ter uma balança, tá gente? Pra sabonete é importante a balança. Então eu vou utilizar 173 gramas de água filtrada e 71 gramas de soda cáustica, tá? Soda de boa qualidade. Mistura bem e deixa dissolver. Depois que dissolveu eu venho e acrescento a minha polpa de abacate congelada, tá? Eu bati esse abacate com um pouquinho de leite e deixei congelar. E aí é só misturar aqui na soda e mexendo, ajudando a dissolver por completo, tá? Então aqui, ó, tô mostrando pra vocês, já tá totalmente dissolvida a polpa na soda, tá? Aqui separadamente eu tenho 300 gramas de gordura vegetal e 200 gramas de óleo de girassol. Gente, é gramas, não é ml, tá bom? É 300 gramas de gordura e 200 de óleo. Então eu aqueci a minha gordura, assim que ela dissolveu eu acrescentei o óleo. Isso ajuda a baixar um pouquinho da temperatura da gordura, tá? E aí é só a gente misturar tudo. Misturar a soda já com a polpa e acrescentar os óleos. E aí a gente vai mexer muito bem, muito bem pra incorporar. Tá? Eu mexi pelo menos uns 3, de 3 a 5 minutos pra incorporar bem, tá bom? Sabonete a gente tem que bater muito bem. Então depois de bem batido, eu venho e acrescento 50 ml de glicerina. Quem não tiver glicerina pode usar o açúcar, mas eu estou usando glicerina, tá? Eu tenho aqui em casa, então aproveito e utilizo ela. Mistura bastante, vai incorporar bem. Eu acho que só de olhada dá pra vocês verem que já tá bem cremoso, tá bem misturado, homogêneo. E aí agora eu vou colocar 15 ml de lauril. O lauril é totalmente opcional, se você quiser colocar, coloca, senão não precisa, não é obrigatório. Eu coloco porque eu gosto com muita, muita espuma, mas se vocês não quiserem colocar no sabonete, não precisa, tá bom? Depois do lauril bem misturado, eu acrescento 20 ml de essência para sabonete, tá? Gente, é só se for essência própria para sabonete. Se você não tiver essa essência, não coloque nada, tá bom? Não precisa colocar. Então mistura bem a essência, bate bem. Eu bati por 2 minutos com o mixer. Se você tiver aí, ou até mesmo um liquidificador e quiser bater para ajudar a chegar na consistência mais rápido, ótimo. Se não, bata com a colher mesmo, também vai dar certo, tá bom? Então depois de bem misturado, ele já estava bem cremoso, eu coloquei um pouco nas minhas forminhas. E com o restante, eu deixei um pouquinho para colocar um pouquinho de corante, para ficar de dois tons, tá? Então eu coloquei um corante verde, ele ficou assim, ó, super bonito. Então eu coloquei um pouquinho na caixinha de leite, o restante nas forminhas. E aí deixei secando bem. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado. Ficou assim, esse é aquele que eu não, aquela parte que eu não coloquei corante, tá? Então ficou essa cor, se vocês não quiserem colocar corante, ele vai ficar assim. E esse verdinho é aquela parte que eu coloquei com corante, tá bom? Então eu fiz no dia 7, ele já está curando por uns 7 dias aí. Por isso que ele já está embrulhado, tá bom? Mas esse é o resultado, rendeu toda essa quantidade. E agora eu vou deixar curar por 45 dias, tá? Tem gente que deixa curar por menos tempo, mas eu gosto de deixar esse período, tá bom? Então eu espero que vocês façam e gostem, fica maravilhoso. Beijos, espero que gostem. Tchau. 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 Tchau.